Meus amigos, cês tão bom aí, né rapaz? Olha, hoje a gente vai fazer a análise e apresentação do bico gotejador acoplável Tá sendo febre aí na internet agora, rapaz Só que eu queria mostrar aqui, rapaz, uma coisa pra vocês, ó Uma curiosidade aí O cara fez uma cercona aqui de concreto, rapaz, olha aí, ó Isso aí não se acaba mais nunca, né? Pra vida inteira, ó Impressionante, né? Queria eu poder ter uma verbinha Pra fazer uma dessa lá na minha rocinha também, né? Mas o senhor vai me abençoar aí Eu sou o Léo e bora pro vídeo! E olha, se você quiser me ajudar nesse trabalho, faz um pix pra mim, rapaz Vou deixar a chave aí nos comentários e que o senhor te ilumine E te livre de todo o mal É, meus queridos, comprei aqui a febre da internet, rapaz Olha aqui, ó, o bico dosador, né? O bico gotejador acoplável Você já deve ter ouvido falar aí, né? Se não tiver escutado falar nisso aqui, rapaz, deixa aí nos comentários, né? Se você já escutou falar nessa inovação tecnológica Vou montar aqui ele pra vocês verem, ó, como é que vem, ó O pessoal manda um saquinho com as peças, né? E outro saco aqui com o bico, com os bicos, né? Tá vendo, ó? O bico dosador, gente, é nada mais do que isso aqui, ó Aí você vem, ó, encaixa esse aqui, ó Não, ele é assim, ó Até eu tô me embananando, ó Você encaixa aqui, tá vendo, ó? Vou mostrar de novo pra vocês verem, ó Você encaixa aqui, ó, primeira peça, né? O bico dosador Aí você vem aqui, ó, e encaixa o regulador Vou pegar aqui o reguladorzinho pra mostrar pra vocês, ó O reguladorzinho é essa pecinha aqui, ó Aí você encaixa ela aqui, ó Você rosqueando assim, ó Vai rosqueando ela assim, ó Você vai restringindo a passagem d'água Vai aumentando ou diminuindo a quantidade, a vazão de água, né? A quantidade de bingos que vão gotejar lá na sua planta Aqui eu tô na estiagem, rapaz Vocês tão acompanhando aí a luta, né? Vai não fazer com que minhas acerolas não sofram tanto aí, rapaz Esse solzão aí, ó Tá vendo? Daqui até dezembro aqui no meu nordestão torrão Vai ser assim, ó Tá vendo que o matinho já foi, né? Já morreu E aí o sol, rapaz, esquenta demais aqui Agora você tem que pôr em prática esse conhecimento que eu tô dando a você Viu, meu garoto? Né, meus queridos? Ó, vou contar uma história pra vocês antes da gente montar ele aqui, ó Lá na Amazônia tem uma fruta chamada camu-camo Aí eu atrás de saber mais dessa fruta lá Tem um rapaz, tem um celular que é o Zé Que ele faz a travessia, né? Lá na Amazônia tem muito daqueles rios, né? Aqueles riachos É outro nome que dá, mas eu não me lembro agora Eu sei que ele fazia a travessia, né? E aí levava muita gente Aí teve um dia que entrou na canoa dele lá um professor, né? Aí o professor, se achando gostoso, né? Começou a indagar Ô Zé, você aprendeu matemática? Aí o Zé falava Não, meu senhor, eu trabalhei muito, né? Desde criança, sempre Desde muito novo, sempre trabalhando aqui Atravessando, fazendo a travessia do pessoal aqui Não deu tempo, né? Você aprendeu ciências? Porque a ciência faz isso, isso e isso Então se você não aprendeu, você perdeu 10 anos da sua vida Zumbando do pobre do Zé, né? Que fazia a travessia O Zé sempre analfabeto Aí você aprendeu matemática? O Zé, não Eu só aprendi aqui a contar o dinheiro do pessoal, né? Aí eu sei que do meio pro fim da travessia Ele se gabando, né? O professor se gabando Com o Zé, né? Porque o professor estudou muito E o Zé era um semi-analfabeto Aí o Zé falou assim, né? Ó, desculpa eu interromper o senhor Mas o senhor ao longo da vida aprendeu a nadar? O senhor sabe nadar? Aí o professor falou Não, não deu tempo não Porque eu tava focado em outras coisas O Zé falou Pois é bom se eu aprender agora Porque a canoa tá afundando Entendeu, meus queridos? Pegou o fio da miada O conhecimento que eu tô passando pra vocês aqui Vocês tem que pôr em prática, rapaz Se não, não adianta, né? Ah, você tá vendo a história aí? Se você aprende as coisas E não põe o conhecimento em prática Não serve pra nada Então, meus queridos Ó, montou o biquinho Você vem aqui, ó E rosqueia ele na garrafa, ó Tá vendo, ó Vai ficar assim, ó Tá vendo aí? E aí Como é que vai funcionar aqui, ó Vamos encher a garrafa Que eu vou mostrar um segredo aqui pra vocês Que as pessoas não falam, né, rapaz? Isso aqui é muito bom Ajuda bastante aí nas plantas Mas só que Tem uma manha Se você não faz, rapaz Ele não vai funcionar adequadamente, né? Vamos encher a garrafa aqui Ó, então o que é que as pessoas estão fazendo aí Com esses biquinhos, né? A pessoa, ela enche a garrafa aqui Rosqueia o bico O bico do botejador, ó Ele encaixa certinho, né? Não deixa Não deixa Folgado pra não dar vazamento, ó Aí ele vai começar a pingar, ó Só que vai chegar uma hora Que ele vai parar de pingar, ó Ó, tá dando pra vocês verem aí, ó Vou deixar de cá que vai Ó, tá vendo? Parou de pingar, ó Ó Qual é o segredo, gente? É aqui, ó O segredo é aqui, gente, ó Você vem, ó Vocês lembram lá Daquele outro botejador que eu fiz, ó Você vem aqui, né? Aí você vai colocar um com agulha, né? Ou uma agulha Ou um prego daqueles de guarda-roupa Você vem com o alicate aqui Faz só um furinho aqui, ó Aí, tá vendo, ó Porque aí se você fizer isso, ó Ele vai aliviar a pressão aqui Porque tem uma pressão negativa aqui em cima, ó Se você deixa Se você só acopla a garrafa no bico E deixa ela fechada aqui Você vai gerar uma pressão negativa aqui, ó Então não vai pingar aqui, ó Tá vendo, ó Aí aqui a gente regula, ó Quanto mais fechada aqui, ó Quanto mais eu fecho, ó Menos água desce, ó Tá vendo aí, ó Então tem esse macete, né? Você tem que fazer um furinho aqui, ó O manualzinho aqui ensina você tirar Todo o fundo da garrafa aqui Pra você já abastecer aqui por cima Só que não precisa você fazer isso Se você fizer isso Tirar todo o fundo da garrafa aqui Vai encher de bicho dentro, né? As formigas vão entrar Os besouros vão querer beber a água aqui Vai empichar de bicho aqui, ó Vai virar uma zona, entendeu? Você faz só um furinho Ou com agulha Ou com o prego aí De guarda-roupa, né, meus queridos? Vamos ali na zirola Que eu vou mostrar pra vocês ele funcionando Então, meus queridos Ó, coloquei aqui na minha zirola Tá vendo aí ele funcionando, ó Ó, regulei pra ficar gotejando assim, ó Tá vendo? Garrafinha de um litro e meio aí, ó Tá vendo o macete que eu ensinei a vocês No furo aqui, ó Tem que fazer o furinho nessa parte aqui, ó Senão não desce Tá vendo aí? Ó Entendeu, meus queridos? Deixa eu virar pra cá pra não ficar escuro, ó Entendeu aí, meus queridos? Então faz assim, rapaz Que você vai ter sucesso Esses biquinhos aí você encontra no Mercado Livre E é baratinho, né, rapaz? E funciona, tá bom? Se você gostou do vídeo, já se inscreve, rapaz Pra você aprender coisas novas aí Na sua vida E eu desejo muita paz e muita saúde pra vocês E sua família E até os próximos vídeos